A gente vai pôr a música da Casa do Papel. La Casa do Papel. O povo é muito sem graça, não fazem nada. Uma fila de carro. Vamos ver antes, vocês vão dar bola mesmo. Não, nem bola. Ação. Ação, ação, não bola. Vamos ver. Ação, não relevante. Música Música Fica com fio. Meia ser legal dançar na rua. Hã? Aqui, né? Quando passa a calça, você vem e me entrega. Vem me mostrar a cara desse sol. Ai, gente. Não passa nada. A gente pode ir num lugar. Vamos ver algum lugar pra se gravar? Tô. Tem um monte de janetória. Olha que calça mais devagar que o motor. Não tem ninguém? Quê? Não tem ninguém. Tem ninguém aonde? Parque. Ásas. Ah�돼. Acha? Ah. Uhul! Acho que está aprendendo de 23r. Porque... Eu acho que tá aprendendo de Gigi, né? Porque tá muito devagar. Não passa nada naquela rua lá. Nada. É lá no crédito. A moto passou agora, mas não passou aqui. Um dos principais vídeos que você pode comer na hora de fazer um pedido num café ou num restaurante. Nada a ver. Olha isso. Vamos ver. Nossa. É essa aqui, ó. Dance. Pega o fio aí. Eu não sei como é que dança essa música aí. Como é que dança? Deixa eu pegar o celular. Olha o cachorro rolando. Estou bem feliz. Ah, não tem vídeo dançando. Como é que eu posso pesquisar? Olha, tem aqui, ó. Ah, assista. Ah, mas é muito... Eu já tô comi aqui. Aqui, ó. Nossa, que ruim a internet. Eu não vi se prenderam. Aqui. Aqui. Eu não sei. Vamos lá. Olha ele, Matiu. Não sei. Olha ele, Matiu. Nossa, a ver ele. Fui. Fui, fui. Fui, fã. Céu, fiã. Fui, fã. Sao, faã, fã. E não teve o que fazer esse indicar. 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 E não teve o que fazer isso. E não teve o que fazer esse indicar. 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 E não teve o que fazer esse indicar.